Hoje no Conquista e Resultados estou trazendo para vocês o Blue Yeti Nano, um microfone condensador USB de alta qualidade. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre microfones, falo sobre câmeras, dou dicas e faço tutoriais de fotografias e também de edição de áudio e vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esta maravilha aqui, esse microfone pequeno, o Blue Yeti Nano, ou Blue Yeti Nano, como alguns conhecem. Esse microfone é um microfone condensador USB, é o irmão mais novo do famoso e já consagrado microfone Blue Yeti. Você pode estar conferindo aqui no detalhe a imagem do Blue Yeti, ele é um pouco maior que o Blue Yeti Nano, porém esse microfone aqui que é o irmão mais novo, que é um pouquinho menor, não fica atrás em termos de qualidade, como nós vamos ver nesse vídeo. Se você gosta de gravar canto, fazer cover, fazer live streaming de gamer, podcasts, e até mesmo vídeos no YouTube e chamadas no Skype ou outros programas de videoconferência, então o Blue Yeti Nano é o microfone ideal para você que quer alta qualidade. Vamos dar uma olhada então nesse microfone, vamos ver aqui a qualidade construtiva dele, vamos dar um giro 360 mostrando os principais botões, principais funções, e à medida que eu vou mostrando o microfone, eu vou falando das principais características dele, as características técnicas e também as coisas que são úteis aí para você no seu dia a dia. Fique ligado no vídeo até o final que no final você vai ter o teste com o Blue Yeti Nano e você vai ter condições de comparar então a qualidade dele com a qualidade até desse microfone aqui, que é o AT2020, que é um microfone muito bom em termos de qualidade, aí o microfone condensador também top de linha, que é aqui o AT2020. Então vamos aí para essa análise aqui com o nosso Blue Yeti Nano e depois então aos testes de áudio. Vamos lá! Muito bem! Começando então a analisar a qualidade construtiva aí do nosso Blue Yeti Nano, dá para perceber que ele é um microfone bem construído, passa uma boa impressão. Você tem essa base, que ela é uma base que parece um material que é de ferro, parece ser uma liga de magnésio, é um material bem resistente. O corpo do microfone também é um material que não é plástico, é um material que parece ser uma liga especial, uma coisa bem legal. Você tem a grelha, que é essa parte que reveste as cápsulas, que você vai ter também qualidade aqui também em ferro. É bom lembrar que esse microfone possui aqui duas cápsulas para fazer a captação, tanto aí no cardioide quanto no padrão omni-direcional. Eu já vou explicar isso mais lá na frente, mostrando então os botões de controle para você trabalhar com o padrão cardioide e também no padrão omni-direcional. Bom, agora olhando o microfone pela frente, você vai encontrar aqui a marca Blue e vai encontrar esse grande botão onde está escrito o volume. Na realidade, esse botão é para que você possa fazer o ajuste do volume ou do ganho no seu headphone ou no seu headset. Você olhando pela parte de baixo do microfone, você vai ver a entrada P2 ou 3,5mm. E aqui você vai ligar o seu headset ou headphone e o volume, então, você vai controlar pelo botão da frente. Esse botão também, ele tem a função de mutar o microfone. Se você apertar, você vai ver que ele fica vermelho, fica com essa indicação vermelha dizendo que você mutou o microfone. Então, esse botão aqui na frente tem dupla função. Olhando o microfone pela parte de trás, você tem o principal botão aqui de controle dos padrões de captação desse microfone. Esse microfone trabalha em dois padrões de captação, o padrão cardioide e o padrão omnidirecional. Ele já vem configurado de fábrica para o padrão cardioide. Então, quando você liga ele pela primeira vez, ele fica no padrão cardioide, que é aquele padrão que pega o áudio mais pela parte da frente e um pouco pelos lados, cerca de 45 graus lateralmente o áudio do microfone. Se você apertar esse botão, você vai alternar para o modo omnidirecional, que é o padrão que vai pegar os sons basicamente totalmente em volta da cápsula do microfone. Você usa o padrão cardioide para podcasts, para game streamings, para cantos e vocais, para locuções e narrações. E já o padrão omnidirecional é aquele padrão que você quer pegar todo o som ambiente, ou seja, quando você tem múltiplos vocalistas, quando você quer fazer uma gravação de campo ou uma externa, quando você quer gravar eventos e também para videoconferências, onde você quer pegar a voz de todas as pessoas que estão em volta de uma mesa, que estão fazendo uma videoconferência. Olhando aí mais um detalhe, você vai ver aqui no corpo aqui do pedestal, do suporte desse microfone, também tem a marca Blue. Olhando o microfone pela parte de baixo, você vai ter a conexão para headset ou headphone, como eu falei para vocês. Você vai ter a rosca de tripé, que é uma rosca padrão aí para tripés, e você vai ter aqui a entrada onde você vai conectar o seu cabo USB, pois esse microfone é um microfone USB plug and play. Então basta ligar ele no seu PC ou no seu Mac, que ele vai ser reconhecido automaticamente. Além disso, para quem faz streaming, o Yeti é compatível com os principais e mais populares softwares, como o Discord, o OBS Studio, o XSplit, entre outros softwares que você encontra no mercado. Muito bem, então, chegamos aqui na hora da verdade, ou seja, onde nós vamos fazer uma espécie de comparativo entre o AT2020 e o Blue Yeti. No momento, vocês estão me ouvindo aqui no AT2020, no áudio técnica AT2020, que está ligado lá no meu computador através de uma interface Euphoria UM2, porque ele precisa de Phantom Power. Ele está aí mais ou menos a uns 15 centímetros da minha voz, como vocês podem estar vendo aqui, de 15 a 20 centímetros. Eu tenho aqui um pop filter para evitar exatamente os P's e os B's, e estamos então com o áudio agora do AT2020. Esse áudio provavelmente vai ter que sofrer uma normalização para que ele possa ficar mais ou menos na mesma altura, no mesmo ganho do Blue Yeti, tá ok? Então vamos agora partir para o Blue Yeti. Muito bem, então agora estamos falando aqui do Blue Yeti Nano. Da mesma forma que estava aqui o AT2020, ele está com 70 de ganho lá no Windows, nas configurações do Windows. Eu estou aqui no modo cardioide, que é aquele modo que pega a sua voz mais de frente e um pouco aqui pelos lados, é o modo cardioide. E eu estou praticamente na mesma distância aqui de 15 a 20 centímetros do microfone. O microfone está praticamente na mesma altura do AT2020. E eu tive que colocar o Blue Yeti nesse apoio aqui para exatamente ele ficar na mesma altura aqui do AT2020. Isso aqui pode ser uma desvantagem desse microfone, dele ser um pouco mais baixo, dele ser pequeno, mas você pode contornar isso utilizando esse adaptador que vem junto com o Blue Yeti, que permite que você consiga colocar o Blue Yeti num suporte articulado como este, ou então mesmo num suporte de microfone. Então o Blue Yeti oferece para você toda essa flexibilidade. Vamos passar agora então para o modo omnidirecional, para que vocês possam ver a qualidade desse microfone pegando mais o som de ambiência. Vou mudar por essa chave, por esse botão que tem aqui atrás. Vamos lá. Muito bem, agora estamos no modo omnidirecional com o nosso Blue Yeti Neno. Nesse modo, como eu já falei, ele capta o áudio em torno, em volta de todo o microfone. Então ele é ideal para você que vai utilizá-lo em videoconferência, naquelas situações em que você tem múltiplos cantores cantando em volta do microfone. E você tem também as situações em que você pode utilizar vários instrumentos também, é essa situação de omnidirecional é que você vai empregar. E é também o modo indicado para trabalhos de campo, quando você quer pegar o som da ambiência, o som de carros, o som da natureza ou coisas parecidas. Então este é o modo. Eu espero que vocês tenham gostado desse review do Blue Yeti Neno. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal. E lembre-se que aqui no final do vídeo, eu vou deixar os cards para outros vídeos sobre microfones que eu tenho aqui no canal. Então aproveite e já clica aqui nos cards que vão aparecer em tela final, mostrando outros vídeos sobre microfones. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!